Olá a todos, como é que estão? Mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe quem o sou, eu sou o Chef J.M.B.R. Meus estimados amigos e minhas estimadas amigas, hoje vou-vos apresentar uma receita que é Lombinhos de Novilho no Pão, com mozarela. Espero que vocês gostem e passamos à receita. Meus estimados amigos, vou-vos então apresentar os ingredientes que são necessários para darmos início à receita de Lombinhos de Novilho no Pão, com mozarela. É uma receita muito fácil. Decidi fazer esta receita mais uma vez, porque já está um vídeo feito com dois sanduíches, mas esta foi a pedido de vários inscritos das redes sociais. Meus amigos, é uma receita muito simples, com os lombinhos já bem prontinhos, e a mozarela. É só cortar a mozarela e meter a fritar os bifes. Vocês fiquem a ver, porque vão gostar muito desta receita. Vamos então, vou-vos apresentar os ingredientes todos que são necessários. Meus amigos, implemento tudo o que temos é azeite. E temos também os lombinhos. Estão a ver? Eles no talho já são cortados assim. Temos o queijo mozarela. Temos três dentes de alho. Temos cebola roxa. Temos também mostarda. Pir-pir. Este é tabasco. Desculpem lá, porque eu gosto muito de tabasco. Não sei se apresentei o pão, mas também tenho aqui o pão. Já prontinho. É um pão rústico, muito indicado para fazermos esta sanduíche. E temos aqui pimenta do reino. E temos sal. E, meus amigos, e temos aqui vitamina. Não pode faltar em nenhuma receita. Vocês já sabem o que é vitamina. Meus amigos, os ingredientes estão apresentados e agora vamos dar início à receita. Meus estimados amigos, vamos começar por meter o alho na frigideira. O alho pode ser esmagado. Então, o alho está prontinho para meter a frigideira. E, meus amigos, agora vamos adicionar o azeite para o alho. O fogão está ligado. Vamos esperar um bocadinho que ele aqueça para depois metermos o azeite. Meus amigos, o alho já está na frigideira sem azeite e agora vamos meter, então, o azeite. Esta quantidade é o suficiente. Meus amigos, não devem exagerar na gordura porque só é mesmo um fiozinho. Portanto, esta quantidade que eu meti é mesmo o suficiente. Meus estimados amigos, agora, enquanto o alho fica a estar lá no azeite, a gente agora vai meter ou adicionar o tempero aos lombinhos. Portanto, vamos começar pelo sal. Não devem exagerar no sal. E agora, vamos meter pimenta do reino. de um lado e no outro. Já está bom. Estimados amigos, este pio é a chapa eletrónica. Todas elas fazem com este pio. Meus queridos amigos, vamos então esperar um bocadinho com o azeite e entre bem infusão com o alho para podermos meter os lombinhos. O alho já está maravilhoso. Vamos então meter os lombinhos. Vamos deixar que este namoro se realize. Amém. 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 Meus queridos amigos, como repararam, foi muito simples, a receita está quase feita. Desculpem. Agora vamos terminar e os lombinhos façam a sua fritura no azeite com o alho, para depois adicionarmos o bolsarela com o molho. Meus estimados amigos, não se esqueçam que isto não pode ser muito passado. Isto são os lombinhos, não é porque é lombinho do vinho, tem de ser a meio-terro. Meus amigos, está uma delícia! Meus estimados amigos, os lombinhos estão fritos. Vamos agora tratar do resto dos ingredientes, que é o queijo, a cebola, o tempero do vinho, que foi a vitamina que eu falei, e metermos um bocadinho de picante. O pãozinho já está aqui aberto, temos ali os lombinhos que vamos passá-lo para o pão. Como estão a ver, é uma sanduíche bastante considerável, bem farta, digo eu que é uma sanduíche bem farta. Vamos então meter a cebola. E vamos ligar mais um bocadinho a chapa no massa. Meus amigos, agora vou começar a cortar o queijo, para depois fazermos o molho, e meter o resto dos ingredientes. Meus amigos, o queijo simplesmente são duas fatias só. Meus chamados amigos, não devem exagerar na quantidade do peixe, porque são dois lombinhos, são duas fatias do tamanho dos lombinhos. Muito queijo, vai ficar uma sanduíche um bocado injulativa. Meus amigos, isto é divino! Também não deixem fritar muito a cebola, senão fica o amargo da cebola. Cebola lourinha, mas não queimada. Meus amigos, agora entra a mostarda. Só simplesmente uma pitadinha dela. E vai entrar um bocadinho de tabasco. E agora chegou a hora da vitamina. Meus amigos, isto é vinho do Porto. Não falei no princípio, porque há normas a cumprir. Isto é vinho do Porto. Esta sanduíche fica muito mágica com o vinho do Porto, quando a cebolada estiver quase a que se deita ao vinho do Porto. Não vamos temperar os lombinhos com o vinho do Porto, mas sim na cebolada. Julgo que este é o suficiente. Vamos deixar que este namoro se realize entre o vinho e a mostarda, a cebola e o azeite. Uma composição química de amor aqui. Meus amigos, não deixem derreter o queijo por totalidade. Quando ele estiver quase naquele bolzinho, é que nós vamos passar para a sanduíche. Mas, se o vinho vai deixar derreter tudo, não fica. Meus amigos, está no ponto. Como estão a reparar, é este o molzinho que eu falei. Vamos então agora passá-lo para a sanduíche. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Meus estimados amigos, digam lá se isto não é uma sanduíche. Uma delícia. Meus amigos, muito obrigado a todos e vamos nos encontrar na próxima receita. Um abraço a todos.